Prof. Clóvis aqui, tudo bem? Eu vou te passar agora oito dicas pra você tocar a sua primeira música em poucos minutos. Mas professor, isso é possível? A coisa não demora muito tempo? Não, eu garanto que você vai tocar no prazo de uma hora e meia. Você duvida? Então vem comigo, assiste até o final. Primeira dica, comece com músicas fáceis. O meu curso Rápido DirtZap começa com apenas um dedo. Eu vou te passar dois acordes com duas cordinhas e usando apenas um dedo. Isso é tão fácil que até a tua avó vai aprender. Segunda dica, estude com músicas que venham na sequência. No meu curso Rápido você tem um repertório de músicas batidas e dedilhados que vai do gospel ao sertanejo, praticamente todos os estilos colocados na sequência, colocados na ordem mais fácil pra você aprender o mais rápido possível. Terceira dica, organize o seu tempo, mesmo que a sua vida seja corrida demais. Pensando nisso, eu fiz as lições no meu curso Rápido pra você gastar apenas 10 minutos por dia. Nem que seja 5 minutos na hora do almoço e 5 minutos antes de dormir. Funciona tanto, queridinho, queridinha, que no prazo de duas semanas, se você estudar apenas 10 minutos por dia, você já estará tocando a sua primeira música. E se você for daqueles caras afoitos que querem tudo rapidinho, se você estudar mais tempo, no prazo de uma hora e meia, mais ou menos, você já vai estar tocando a sua primeira música. E isso vai fazer um bem tremendo pra sua alma. Porque quando você toca a primeira música, dá aquela coceria nos dedos, dá aquela vontade de aprender mais, 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 e você não vai querer parar. Isso vai afetar a sua autoestima e você vai ficar ultra feliz, vai ficar de bem com a vida. Quarta dica agora, estude com uma sequência que já deu certo. No YouTube, passar sequência é impossível. Cada dia tem um vídeo, cada dia tem perguntas novas e os YouTubers não passam sequência. Já no meu curso Rápido, meio milhão de pessoas, eu disse mais de 500 mil pessoas, já testaram e aprovaram a ordem de estudos. Isso é segurança pra você. Você sabe que tá fazendo a coisa certa do jeito certo. Quinta dica, tenha aulas com um professor que você confia e se identifica. O meu curso é reconhecido como o melhor da América Latina. E eu sou o YouTuber, eu sou o professor mais premiado do Brasil e talvez o mais antigo. São apenas 43 anos ensinando e sou o pioneiro no mundo do ensino online à distância. Nem havia o YouTube direito, eu já estava ensinando pessoas à distância. Sexto, faça um curso com acompanhamento. É muito comum você pagar um curso no YouTube e o professor sumir. Gera aquele desconforto, gera aquele medinho, não gera? Aqui você não vai ter problema. Porque se você não aprender o curso completo em 3 ou 4 meses, eu prometo que eu vou te acompanhar até um ano, até te ver tocando bem. Eu não vou sumir, eu garanto. E sétimo, invista pouco. Tem muitos cursos caros por aí, mas o nosso curso você vai gastar apenas menos de um cafezinho por dia. Ao longo de um ano, você acha isso muito caro pra aprender? Quanto custa isso? Apenas 120 reais. Pagamento único para todas as apostilas e vídeos com dicas que você não encontra na internet. E mais o meu atendimento no grupo VIP. Oitava dica. Faça o meu curso via WhatsApp. Então, vamos começar? Ficou alguma pergunta? 120 reais é pouco, muito pouco para ter a certeza que você vai tocar de verdade com o meu acompanhamento. Você não acha? Então, eu posso te perguntar. Vamos começar?